E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal Hoje Eu Resolvi Mudar E atendendo a muitos pedidos de vocês, finalmente hoje eu estou trazendo o vídeo Top 5 produtos da Embeleze Esse aqui é o primeiro top 5 de vários que eu farei ainda Dizendo quais são os melhores produtos que eu experimentei durante esse ano de 2017 Inclusive já comenta aqui embaixo qual é o próximo que você quer ver, ok? E gente, eu fiz esse top 5, mas foi muito, muito, muito difícil E eu quero dizer pra vocês que não tem uma ordem de preferência Eu simplesmente separei os 5 produtos que eu mais gosto E confesso que dei uma roubadinha, daqui a pouco vocês vão saber porquê E esses 5 produtos são meus queridinhos que eu uso sempre Que eu quero deixar meu cabelo bafônico Eu posso usá-los junto com a linha, eu posso usá-los separados E eles sempre me dão um resultado impecável Antes de começar o vídeo, me mostra que você é meu amigo, meu seguidor De verdade, já dá aquele like esperto E se você está aparecendo aqui pela primeira vez Aproveita pra se inscrever aqui no canal Ativar as notificações e ficar de olho Porque em dezembro teremos vídeos extras Então tá, vamos para o primeiro produto O primeiro produto de hoje, então, desse top 5 É este bonitinho aqui Óleo de coco multifuncional capilar Da Nutrire em Beleze E, gente, ele é 100% vegetal Ele é maravilhoso Ele é baratinho E isso aqui, gente, é simplesmente vida Por quê? Porque óleo de coco, de verdade É a melhor coisa pros fios Pelo menos pro meu cabelo, gente Eu tô sempre usando Eu uso praticamente todos os dias Aliás, vou até passar um pouquinho aqui, né Dá uma maciez Às vezes eu aplico ele na finalização Às vezes aplico também no day after Gente, eu amo este óleo de coco Eu uso todas as vezes que eu lavo o cabelo Sério Ou batizando a máscara Ou aplicando antes do leave-in Este aqui foi o lançamento desse ano E, gente, completamente apaixonada O amor não diminuiu nem um pouquinho De tudo que eu experimentei Não só da Embeleze Mas de outros produtos Isso aqui tá sempre comigo O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês Eu dei uma pequena roubadinha Porque são dois Mas é uma categoria só Vai, é shampoo Gente, esses dois aqui também são meus queridinhos assim da vida Eu não deixo faltar aqui em casa Eu tenho que ter pelo menos um dos dois Os dois são shampoos bomba Esse aqui é o shampoo bomba cachos Da linha meus cachos Reventai Novex E, gente, que maravilha que é isso aqui Esse bonitinho aqui eu conheci ainda bem antes de virar embaixadora da Embeleze Fiz resenha dele Também vou deixar aqui nos e-cards pra vocês, ó Passando aqui É uma resenha bem antiga E, galera, ele é um queridinho assim da vida Porque ele tem um equilíbrio muito bom entre limpeza e tratamento dos fios Por ser um shampoo bomba, ele tem vários ingredientes muito nutritivos e reconstrutores pro fio Pra quem quiser saber mais, confira lá a resenha E esse outro bonitinho aqui, que pra mim tá empatadíssimo Que é o shampoo super bomba, força e crescimento Esse aqui é o bomba de café, ok? Esse aqui ainda não tem resenha no canal Mas se vocês quiserem é só pedir aqui embaixo nos comentários Que eu posso providenciar pra vocês E é isso, gente Eles têm esse equilíbrio maravilhoso entre tratamento e limpeza Eu adoro esses shampoos Um detalhe é que eles não são liberados, tá? Mas por conter esse tratamento super intensivo O meu cabelo ama Não tem problema não ser liberado Quando eles têm tantos ingredientes maravilhosos na composição Amo demais O próximo produto desse top 5, galera Meu Deus do céu Esse daqui já vou até dar spoiler Que ele vai com certeza entrar nos melhores do ano De todas as marcas e todas as coisas que eu expometer esse ano Que é este bonitinho aqui, gente Esse gel texturizador condicionante da linha Transição Capilar Linha Meus Cachos Rituais Gente, esse gel, esse gel Esse gel é maravilhoso É um gelzinho que você pode passar no day after pra reduzir frizz Você pode passar na hora que for finalizar o cabelo Pra dar uma fixada Eu amo, amo este gel Já experimentei muitos gels E nenhum foi tão incrível pro meu cabelo quanto este bonitinho aqui Ele é simplesmente o meu favorito ever, assim, de todos os gels Sério, eu já fiz alguns vídeos sobre ele Não especificamente uma resenha desse gelzinho texturizador Mas utilizando pra fazer texturização Eu ensino como fazer uma texturização no cabelo Pra ele ficar, assim, bem definido Bem cheio de ondas Ele realmente tem efeito hidratante Tem proteção solar Ele é incrível, é completo Eu não vou ficar falando muito sobre ele Que se vocês quiserem resenha É só pedir aqui embaixo nos comentários Não sei se vocês pedirem muito Eu até trago essa resenha ainda esse mês O quarto produto, galera É um produto que eu tô sempre falando dele aqui no canal Também já fiz várias lives lá na Embeleze Sobre diversos temas Que é um produto que eu sempre indico Que é esta belezinha aqui Manteiga Reconstrutora Light da Embeleze Da linha de transição capilar Esta belezinha aqui é um produto multifuncional Que pode ser utilizado como pré-shampoo Como máscara e como leave-in Meu, quando eu não tô testando o produto Eu tô usando esta belezinha aqui Tanto pra fazer nutrição Quanto pra revitalizar os cachos no day after Também pra fazer a finalização Texturização Ela deixa o meu cabelo muito macio Ela segura o formato Também tem resenha aqui no canal Dessa belezinha, ó Tá passando aqui nos e-cards Se não tiver aparecendo um izinho aqui Com o nome dos vídeos É só numa procurada aqui embaixo No descritivo do vídeo Que eu vou deixar todos os links bonitinhos pra vocês E gente, esta lanteiga aqui é maravilhosa Foi acho que o primeiro produto Ou o segundo produto que eu experimentei Da Embeleze Depois de ser embaixadora E foi assim uma paixão A primeira vista Esse aqui é o meu terceiro potinho Pra vocês terem ideia E essa manteiga, gente, é maravilhosa Ela super nutre o cabelo Pra cabelos, assim, bem danificados por químicas Nossa, esse creminho aqui é um milagre Ele trata, ele finaliza pra quem é cacheada Pra quem não é cacheada Também é indicado Porque ele é super nutritivo Principalmente aí pras loiras De cabelo liso, ó Pode apostar nessa belezinha aqui Que vai dar um tratamento bem bacana pro seu fio Muito amor a esse bonitinho aqui Acho que não experimentei nenhum produto Inclusive de outras marcas que tenha superado Essa belezinha aqui E o quinto e último produto de hoje Desse top 5 É um produto que eu conheci recentemente até E também foi paixão à primeira vista Que é essa belezinha aqui, gente Essa tinta aqui, Maxton Free Ela é uma tinta compatível com a maioria das químicas Ela não tem amônia E essa nuance aqui que eu amo Que é a 12.111 Loura Mega Star Louro Platina Cinza super intenso É uma nuance apenas matizadora Só vai tirar o amarelo do cabelo Que já tá loiro E gente, essa aqui é a tinta mais fácil de usar Se você quer platinar o cabelo Se você já tá com o cabelo loiro E quer dar aquela acinzentada Quer tirar o amarelo Ou quer deixar mais esbranquiçado Isso vai depender muito Da tonalidade que o seu cabelo tá O tom do loiro Ele pode ficar acinzentado Ele pode ficar esbranquiçado Depende realmente muito do tom inicial do cabelo Mas com certeza é a tinta mais simples de usar Porque ela não deixa o cabelo manchado Assim, se você aplicar direitinho Você não tem o problema do cabelo absorver mais em um lugar E menos em outro E dar diferentes nuances A não ser que o seu loiro esteja manchado Mas se o seu cabelo estiver com o loiro Assim, uniforme Ela vai ficar com o resultado perfeito O que você não consegue às vezes Com uma tinta fantasia matizadora Ou um shampoo matizador Ou uma máscara matizadora Porque tem lugares no cabelo Que absorvem mais Um produto, por exemplo Lugares no cabelo que ele tá um pouco mais danificado Ele absorve mais Os pigmentos Do que lugares que ele tá um pouco mais saudável E aí dá diferença aí De tom Não fica uma coisa uniforme É mais difícil de conseguir Um tom uniforme Na matização E gente Isso aqui É muito amor Porque não tem erro E no meu cabelo Que ele tá super claro Ele deixa um tom acinzentado Maravilhoso Que não puxa nem pro azul Nem pro roxo Tem a transformação Aqui no canal Onde eu utilizei Esta belezinha aqui Esta nuance matizadora Vou deixar aqui também Uns encardos pra vocês Eu tenho já umas 3, 4 aqui guardada Por quê? Porque eu... Eu não sei, né? Eu tô querendo mudar de cor de cabelo Mas... Esse cinza tá... Difícil de deixar O seu loiro vai ficar acinzentado aí Por pelo menos 3 semanas Ó, o meu cabelo Já faz aqui Deixa eu ver Umas duas semanas Né? Na primeira semana Ele ficou bem cinza Ele vai clareando Vai clareando E aí agora, ó Ele fica esse tom perolado Sem amarelo nenhum Olha só Foi a melhor descoberta Assim do ano Pra fazer matização de loiro Sério Galera Esses então foram Os meus top 5 produtos Da Embeleze Eu espero que vocês tenham gostado Enfim São produtos maravilhosos Que eu uso no meu dia a dia Com muita tranquilidade E sempre me dão resultados impecáveis Qualquer dúvida É só deixar aqui embaixo Que eu assim que possível Respondo Beijos da Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau